Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponar Aroeira. Pessoal, eu estou armando aqui minhas iscas pets, mais algumas. E começando aqui pelas... deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aí. Ali ó, com as iscas de borar né pessoal. Começando com as iscas de borar. Então eu vou estar mostrando na sequência aqui, essa aqui é uma árvore bem grossa pessoal. Uma árvore muito boa. Lembrando que a hora que você for armar suas iscas, sempre procurar árvores mais grossas né. Então as chances aumentam bastante. Então eu já armei a primeira isca para tentar capturar a abelha borar né. Ou alguma escapotrigona né. Então eu vou fazer um vídeo agora aí de alguns lugares aí que eu vou estar armando algumas iscas aí e vou estar mostrando para vocês. Então desde já, agradeço a presença de todos né. Você que já é inscrito, um forte abraço. Você que não é inscrito, deixo aqui o convite para fazer a inscrição. Ativar o sininho né, onde é que diz todas ali. As notificações né, para receber meus vídeos. Beleza galera, acompanha comigo aí que vai ser show. Então pessoal, mais uma isca armada aí. Uma isca pet de dois litros aí para a captura de jatai. Vocês podem observar pelo joelho que eu uso aqui. Um joelho de meia né, para a mangueira. Então também está aqui numa árvore bem grossa pessoal. Né. Então aqui é uma isca que tem fortes chances aí de capturar alguma abelha. Beleza pessoal, eu vou tentar ir para frente aqui. Eu avistei uma árvore aqui muito top pessoal. Vou tentar dar uma caminhada aqui sem pausar. Mas está difícil. Eu avistei uma árvore aqui show de bola. Para estar armando uma isca pessoal. Dá uma olhada aí pessoal, o tamanho dessa árvore. Que top pessoal. Uma árvore muito show. Lá em cima tem outra pessoal. Então aqui é um lugar muito show para estar armando sua isca. E aqui eu encontrei. Olha pessoal. Deixa eu até largar minhas coisas aqui. Uma jata, parece ser uma jata aí. Uma jata aí. Nativa pessoal. Deixa eu chegar perto aqui. Que show pessoal. Já é a segunda que eu encontro aqui. Dá uma olhada aí. Me chama forte. Uma entrada de pólen aí. Show de bola. Essa é uma jataizinha. Então aqui tem grande possibilidade de capturar pessoal. Eu vou armar uma isca na parte de baixo dessa árvore aí. Na sequência eu vou estar armando ali. Tem mais duas árvores. Tem várias aí. Árvores bem grossas. Deixa eu fazer a volta aí. Mostrar a parte de baixo dessa árvore. Lá embaixo tem outra árvore grossa. Cerca de uns 10 metros ali. Também tem abelha voando lá. De repente tem algum enxame lá já pessoal. Até vou dar um pulinho lá. Dá uma olhada. Sem pausar. Pessoal que conhece abelha né pessoal. Vê uma abelha voando já. Corre lá para ver. Se tem enxame ou não. Lá tem outra árvore pessoal. Muito grossa. Muito top para estar armando isca. Vou armar uma lá também. Vou descer aqui onde é que eu vi abelhas voando pessoal. Ou tem jataí procurando. Lugar para enxamear. Ou tem algum enxame natural aí também. Aí eu vi bastante jataís nessa árvore. Aí ó pessoal. Não sei se dá para ver no vídeo aí. Mas tem bastante jataí voando aí. Show de bola. Aqui uma árvore top também. Vou estar armando uma isca. Nessa árvore debaixo aqui também. Uma árvore grossa aí. Vou estar colocando uma isca. É isso aí pessoal. Não é fácil né. Pessoal que quer armar isca aí. Capturar abelha. Dá serviço. Onde é que está minhas coisas ó. Lá em cima. Dá trabalho. Mas é gratificante. Pessoal. Em primeiro lugar tem que amar o que faz. Gostar muito. E é isso aí. Essa aqui é a árvore. Então que tem uma abelha. Já está aí. Natural. Eu vou estar armando uma isca aqui na parte de baixo pessoal. Onde é que tem essa fenda. E a árvore se estende lá para cima. Beleza pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Para estar colocando a isca que já retorna. Então pessoal. Isca armada já aí. Lugarzinho show de bola. Lembrando que essa árvore tem uma jata aí. Então daqui a mais uns dias aí. Eu vou estar fazendo uma revisão nas minhas iscas. Aí eu vou estar verificando. Tem mais algumas iscas aí para instalar. Aqui está meu kit aí. Que eu levo sempre junto comigo né. Os atrativos. Arame. Alicate. Martelo. Prego. Facão. É um kitzinho aí que você tem que estar levando para a mata né pessoal. Na hora de armar suas iscas. Eu vou descer naquela árvore ali embaixo. Armar uma isca também. Naquela outra lá também. E eu vou dar uma pausa aqui. E já já volto na sequência aí. Mais uma isca aí pessoal. Armada com sucesso. A isquinha show de bola. Dois litros. Vamos para a próxima então. Para não ficar muito longo esse vídeo aí. Mais uma isca armada aí pessoal. No tronco dessa árvore aí. Arvore enorme pessoal. Dá uma olhada aí. Lugarzinho bem estratégico aqui. Cerca de meio metro do chão. Próximo as. Onde é que começam as raízes né pessoal. O tronco aí. Uma isca de dois litros também. Vamos para a próxima aí. Mais uma isca instalada pessoal. Uma árvore bem grossa também aí. Show de bola. Beleza galera. Vou mostrar mais uma ou duas iscas de repente aí. E vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Eu vou estar subindo aí agora. Porque eu estou em uma parte bem baixa aqui do mato. Lá naquela árvore eu armei uma isca. Lá atrás. Aí eu vou ter que subir. Eu vou armar mais algumas iscas aí para cima também. Beleza galera. Já já volto com o vídeo. Mais uma isca. Essa de um litro e meio. Também numa árvore aí. Bem grossa e propícia para a captura. Show de bola. Vamos para a seguinte. E aí galera. Mais uma isca aí. Dois litros. Instaladinha já no lugarzinho show também. Uma árvore bem grossa. Top das galáxias. Aí eu vou estar... Daqui umas duas semanas aí pessoal. Eu vou estar passando de novo aí. Verificando todas as minhas iscas aí que eu armei. Eu vou... Lá no carro pegar mais algumas agora aí. E... Vou estar armando mais... Mais algumas iscas aí. E em duas semanas aí eu vou estar passando para dar uma verificada aí como vai estar essas iscas aí. Você já enxameou alguma... Alguma abelha né. Nessas iscas. E está reforçando o atrativo. Beleza galera. Cheguei aqui naquele enxame. Ele já está aí. Que é forte. Enxame já... Antigo aí na árvore pessoal. Começou a esquentar. Agora já é perto do meio dia aí. Eu vou estar armando mais algumas iscas aí. E já volto na sequência. Então pessoal. Mais uma isca instalada aí. Isca de dois litros. Também numa árvore bem... Bem grossa aí. E... Eu vou começar a armar as iscas para... Borá aí. Eu armei só uma até agora. Vou estar armando mais algumas aí. E já volto na sequência. Isca de Borá armada pessoal. E dá uma olhada aqui. Já tem Borá. Rodeando a isca pessoal. Olha ali ó. Essa é uma abelha Borá. Esse é um bom sinal pessoal. Sinal que... Em algum lugar por perto aqui. Deve ter algum enxame de Borá. Uma isca de 20 litros. Eu vou estar armando mais algumas aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito extenso. Então... Eu estou feliz porque... Eu encontrei vários enxames aí. De abelha já está aí. Encontrei essa... Essa Borá aí. Já circulando... A isca. De 20 litros. Então aqui também é um forte candidato aí. A capturar e a abelha Borá. Um forte lugar aí. Beleza pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Os próximos vídeos aí vão ser... De... Alguns aí de... De... Instalação de iscas ainda né pessoal. Que eu estou agora na época de instalação. Então os vídeos aí vão ser a maior parte deles aí. De instalação de isca pet na mata. E de... Caixa núcleo também. E está começando a nossa temporada aí de divisões né pessoal. Abelha Borá aí de novo. Começando a... Olha ali ó. Abelhazinha Borá. Bem atrás do atrativo pessoal. Show de bola. Estou muito feliz. Vai começar a época de... Divisões também. Então. Essa é uma abelha abatedora né pessoal. Abelha Borá abatedora. Ela vem. Dá uma verificada. Volta para a colmeia lá. E avisa o pessoal que tem um espaço... Vago aí na natureza. Então. Forte abraço a todos os inscritos aí. Você que não é inscrito aí deixa mais um convite né. Para fazer a inscrição. No meu canal aqui. Para ficar por dentro dos meus vídeos aí. E no decorrer quando estiver fazendo a revisão. Nessas iscas aí. Eu vou estar mostrando para vocês. Se foi capturada ou não alguma abelha. Beleza pessoal. Forte abraço a todos. E até mais.